E aí, galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje eu estarei fazendo um vídeo de tag. Eu tenho uma tag aqui no canal, galera, que é 25 perguntas nerds, beleza? Inclusive, eu vou deixar o link na descrição, caso vocês não tenham visto. Bom, a tag de hoje, cara, particularmente eu criei. Se vocês forem procurar na internet aí, provavelmente vocês não verão, né, nenhum blog com essa tag, nem nenhuma coisa, porque eu criei por mim próprio. Enfim, fiz as perguntas, se existir, caraca, é muita coincidência, é impossível existir, não existe. Enfim, galera, a tag de hoje é 10 perguntas geeks, como vocês estão vendo aí pelo título. E essa, logicamente, é uma homenagem ao meu parceiro Gabriel, do canal Nerdland. Pois, há um tempinho atrás, ele criou, se eu não me engano, uma tag chamada 25 perguntas nerds. Daí o que foi que aconteceu. Ele criou e me recomendou, galera. Então, eu queria estar criando essa tag aí, né, e agradecendo a Gabriel. Enfim, Gabriel, mano, tamo junto. E decidi criar essa tag aí. Então, eu já deixo três recomendações de três canais aí, que é o canal Nerdland, do meu parceiro Gabriel. Cara, muito gente boa, muito brother mesmo. Em segundo, eu queria também recomendar a série pra meu amigo do canal Anime Underground. É um canal muito bom mesmo. Também, esses links, galera, dos canais que eu tô falando aqui, tá bom? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo. E, por último, porém não menos importante, o canal Nerd News, que é um canal que tem mais de 100 mil inscritos aí. Enfim, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas caso ele veja aí, né, se ele fizesse, seria bem bacana. Então, deixa minhas três recomendações aí e bora pro vídeo. Bom, galera, a primeira pergunta seria, qual é a sua saga de quadrinhos ou um quadrinho único preferida? A minha, galera, eu tenho que dizer que foi bem difícil mesmo, porque eu já li muitos quadrinhos, tanto da DC quanto da Marvel e até mesmo de outras empresas, né, como o V de Vingança. Que, no caso, não é nem da DC nem da Marvel, eu acho. É, eu acho que é isso aí. Enfim, o que que acontece, velho? Tem muitas histórias em quadrinhos, tanto sagas quanto quadrinhos específicos, muito bons mesmo, de Homem-Aranha, de Batman e de muitos outros. Porém, o meu quadrinho, cara, minha saga de quadrinho preferida é Crise nas... é... Guerra nas... É, eu não sei mais o quadrinho, aí todo mundo vai pensar assim, pô, Leandro, você não lê quadrinho. Legal. Crise nas infinitas terras, galera, ou Crise nas terras infinitas, dando o mesmo, né, esses dois nomes aí podem ser usados. Que é o que contou essa saga, velho? Simplesmente a história. No caso, foi focada mais em Superman, ele a procura, né, do... ele a procura de poderes, de aumentar os seus poderes, né, e esse quadrinho, cara, é um quadrinho muito ridículo. Tipo, o nível de força do Superman tava muito grande mesmo. É nessa saga também que a gente conhece o Superman Prime, beleza? E, mano, tem um quadrinho, vou mostrar pra vocês a imagem aí, desse... desse quadrinho do Superman, que ele tá carregando vários planetas... Aí passa a moto na rua, né? Que ele tá carregando vários planetas através de uma corrente... De uma corrente, galera. Porque, tipo, se ele pega uma corrente aqui e carrega vários planetas assim... Tô deixando a imagem aí pra vocês verem o que é extremamente ridículo. E é nesse quadrinho também... Na verdade, eu não sei se eu falo isso ou não. Ah, é... Galera, se... se vocês nunca viram isso, nunca leram esse quadrinho e vão ter vontade, desculpa falar isso, tá? Mas é nesse quadrinho também que Superman derrota a criadora de tudo, né, no universo da DC. E assim ainda adquire muito poder virando o Superman Prime, que é um Superman dourado, né, que tem muitos poderes aí. E o cara é muito foda. Segunda pergunta, galera. Animação japonesa ou americana favorita? Ou seja, você pode falar tanto quadrinhos quanto mangás. No caso, não quadrinhos e mangás. Quadrinhos e mangás que viraram animação, tá? No caso, seria cartoons ou animes. Beleza? E bom, o meu favorito de todos, galera, é um anime chamado Bitun. Quem já assistiu o vídeo que eu fiz aqui no canal, eu já assisti Bitun, sabe que Bitun é a minha animação favorita de todas, beleza? Ah, só completando aqui pra vocês não ficarem tanto por fora. Bitun, tá? É uma animação japonesa, como eu já havia dito, que envolve bombas, galera. É bem parecido com o Suorgestion Line, que é um pouco mais famoso. Isso é uma maravilha, tá, galera? Eu tô tentando gravar esse vídeo aqui e tá passando música de política, né? É política agora esse tempo. A gente tem que ouvir isso aí. Beleza, galera. Finalmente terminou. E continuando, como eu tava dizendo, é uma animação japonesa que envolve bombas. Como eu falei, muito parecido com o Suorgestion Line. Porque Suorgestion Line, eles entram num mundo virtual e acabam fazendo com que o videogame vire uma vida real, mais ou menos. Vocês sabem, pelo Navgear. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando. Porém, o Bitun é um pouco diferente. Acontece na realidade mesmo, né? Várias pessoas são pegas, jogadas dentro de um avião e depois elas caem numa ilha. Daí elas descobrem que elas têm que sobreviver nessa ilha como se fossem mais ou menos com as regras do jogo Bitun, né? Então tem vários tipos de bombas. É legal pra caramba. Caso você queira ver, galera, só é procurar aí no canal. Eu já assisti Bitun, porque eu explico tudo direitinho da história do anime. Terceira pergunta. Star Trek ou Star Wars? Primeiramente, eu queria dizer que eu não sou tipo... Ah, eu sou fã. Eu gosto de Star Wars e não gosto de Star Trek. Ou eu gosto de Star Trek e não gosto de Star Wars. Não, galera. Eu gosto dos dois, tá? São duas... Digamos, podemos dizer duas cronologias. Não sei, acho que sim. Duas cronologias, né? Enfim. Dois mundos fictícios diferentes que são sensacionais, cara. Eu amo os dois. Já assisti Star Trek, The Original Series, que foi a antigona lá. Consegui assistir a primeira temporada inteira, né? Os efeitos especiais são bem escassos mesmo, né? Na época, a galera não tinha muito recurso, mas assim, eu consegui assistir. Talvez eu consiga assistir, né? Todos os episódios. Muito bom Star Trek, então. Mas, galera. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, Star Wars é o meu preferido, tá, cara? É... Velho, é sensacional, cara. A história simplesmente é perfeita. Pra mim, é a cronologia mais bem feita na história do cinema, tá? Posso estar falando besteira aqui? Pode ter gente que é crítico de cinema, né? E pode falar... Não, você tá errado. Tem tal cronologia que foi mais importante pra história do cinema. Por que isso? É, por que não ganhou Oscar, não sei o quê. Mas, galera. Não ligo, tá? Não ligo se não ganhou Oscar de melhor filme, no caso. Não importa. Pra mim, é a melhor cronologia. E, consequentemente, eu prefiro Star Wars a Star Trek. Mas não que Star Trek seja ruim. É muito bom também. Quarta pergunta, galera. Aplicativo ou jogo preferido de celular? Eu jogo alguns jogos. Eu joguei Power Rangers Go. Não. Aí eu tô confundindo com Pokémon Go, né? Muitos provavelmente vão falar Pokémon Go, beleza? Mas o meu aplicativo preferido ou jogo de celular é o Instagram, cara. É uma rede social que eu gosto muito. É muito legal ficar vendo a foto da galera lá e tudo mais, beleza? Eu gosto bastante mesmo. E, né? É meio que um álbum, né? Que você tem. Tipo, é uma rede social focada somente em foto. Então, tipo assim... Aquelas fotos que você e sua família tirava lá no passado. Que vocês colocavam no álbumzinho, assim, sabe? Que ficava passando. Então, é basicamente aquilo. Só que é virtual, né? Ou seja, aquelas suas fotos provavelmente vão ficar ali pra sempre, beleza? Nunca vão ser, né? Enfim, não vão morfar, né? Não vão ficar velha. Não tem a chance de ser rasgada. Nem nada do tipo. E, com isso, eu respondo essa pergunta. Quinta pergunta, galera. Liga da Justiça ou os Vingadores? Velho, são duas equipes de heróis sensacionais. Porém, galera, eu prefiro a Liga da Justiça. Porque, mano... Superman, Batman, Flash. Cara, cara, cara. Vocês sabem o que são? O que é Flash, cara? Flash. Tipo... Flash, Flash. Liga da Justiça, galera. Eu prefiro. Não que eu não goste dos Vingadores, tá? Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Aranha. Todos são sensacionais, beleza? Viúva Negra, nossa. Viúva Negra. Scarlett Johansson. Sexta pergunta, galera. Jogar videogame pelo PC ou pelo console? Eu gosto muito de jogar videogame pelo console, né? Eu já tive Playstation 2, Playstation 1. Essa nova era de videogames eu não tive. Nem um Playstation 3, nem um 4, nem um Xbox. Porém, antigamente eu tinha o... O... Polistation, não sei se vocês conhecem, tá? Eu tive o Playstation 1, Playstation 2. Eu tive o Nintendo 64 e o Nintendinho, né? O Super Nintendo, no caso. Todos esses eu tive e gostava pra caramba. Porém, eu prefiro jogar pelo PC. É somente você comprar um controller, né? Ou de Playstation 3 ou de Xbox. Conectado no PC e você joga tranquilaço, beleza? Comprando jogos pela Steam, né? E tudo mais. Sétima pergunta. iPhone ou Android? Galera, nesse daí eu não quero entrar muito em discussão. Porque não tem melhor, né? Você pode falar que o iPhone é melhor ou que o Android é melhor. Mas pra mim, é só uma questão mesmo de marca. E eu prefiro o Android, beleza? Oitava pergunta. Qual seria o seu Pokémon inicial? Squirtle, Bubassauro ou Charmander? Bom, galera. Como vocês sabem, o meu Pokémon preferido de todos é o Squirtle. Então, logicamente, eu escolheria o Squirtle a qualquer um dos outros dois, beleza? A nona pergunta, galera, eu vou ter que ler, é um pouquinho grande, que é a seguinte. Qual você preferia ser? Um mago? Um arqueiro? Um velocista? Um Saiyajin? Ou um treinador de Pokémon? Essa pergunta é muito difícil. Porém, se você for pensar de um modo geral, né? Se você for um velocista, não significa necessariamente que você vai ser o Flash ou o Mercúrio, tá? Você pode ser um velocista menos veloz que esse. Então, você provavelmente poderia ser morto. Saiyajin no Dragon Ball, todo mundo morre. Todo mundo sabe disso, né? Goku morre. Enfim, todo mundo morre naquela porcaria. Kuririn nem se fala. Já perdi a conta de quantas vezes ele morreu. Arqueiro seria interessante, mas é legal você saber atirar, mas nem tanto assim. E a minha escolha é um treinador de Pokémon. Porque imagina aí, cara, você viver realmente. Eu sei que o Pokémon GO, né? Aumentou bastante o jeito que a gente conhece os jogos e que mais ou menos... Mais ou menos não. Pode-se dizer que é um dos melhores jogos da história em termos de revolução, né? Revolucionou bastante o modo que a gente vê, né? Com essa nova tecnologia de realidade aumentada. Porém, cara, imagina você viver num mundo em que os Pokémons realmente andam. Tipo, tinha uns Batibulls ali agora. Aí eu jogava um Pokémon e mandava ele lutar. Ataque, não sei o que. Squirrel, Wargoon e tudo mais, né? Hydro Pump. Enfim, seria muito bacana mesmo, velho. Caraca, seria muito bom. Então, eu preferia ser um treinador Pokémon, galera. E a décima e última pergunta é a seguinte. Qual a sua série de herói favorita? Galera, tem muitas séries de herói. Tanto da Marvel quanto da DC. Lembrando agora, assim, tipo, só sem pensar muito. Tem o Flash, tem o Arrow, tem o Gotham, né? Tem o Jessica Jones. Tem o Legends of Tomorrow. Enfim, tem muitas séries. Demolidor. São séries excelentes todas. Porém, a minha preferida de herói, cara, é o Flash. E pra mim, eu não acho que vai ter alguma série de super-herói que passe o Flash. Na minha opinião, beleza? Então, minha série de herói favorita é o Flash, sim. Porque pra mim, mano, é a melhor que tem. E essa terceira temporada vai ser muito épica. Eu tô contando os dias aqui. Literalmente, dia após dia. Eu tô se riscando no calendário pra começar, né? Pra que comece logo o Flash, beleza? Não que isso vai adiantar alguma coisa, né? Tipo, ah, eu tô riscando no calendário. Vai demorar ao mesmo tempo. Mas, né? Enfim. De qualquer forma, eu passo um pouco de ansiedade. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Embora eu tenha recomendado somente pra esses três youtubers. Caso você que esteja assistindo seja um youtuber e queira fazer essa tag, cara, pode fazer. Tranquilaço. As dez perguntas que eu fiz nessa tag estão na descrição do vídeo, beleza? Então, você pode ir lá copiar e jogar no Word, enfim, no que for. Pra você, na hora, ler e poder responder. É isso aí, galera. Obrigado a vocês que assistiram. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Também se inscrevam no canal. E deixem um comentáriozinho. Porque, né, mano? Eu gosto muito de um comentáriozinho. Quando eu recebo um elogio, cara, eu fico tipo... Uh... Com o elogio brilhante. É, isso daqui não foi... Não foi muito... Uma expressão certa do que eu faço na hora. Mas, tipo, eu fico todo besta, assim, sabe? Enfim. E é isso, galera. Obrigado a vocês que assistiram. Valeu. Falou. Fui.